Para a maioria de nós, o crescimento é o resultado de muitas horas de trabalho, esforço e dedicação. Além disso, precisamos suportar e viver muitas coisas que definitivamente não gostaríamos de viver. Enquanto estamos crescendo, podemos considerar que a permissão de Deus sobre determinadas dificuldades seja completamente desnecessária ou até mesmo injusta. Mas com o passar do tempo, percebemos que cada detalhe foi extremamente importante. E isso é um pouco do que eu enxergo em Êxodo 1. Eu amo esse capítulo. Acredito que cada ser humano pode se identificar um pouco com parte dessa história. Há muitas e preciosas lições aqui. Por isso, lhe convido a assistir esse vídeo até o final, para que possa conferir cada uma delas. Mas antes de seguir em frente, lhe convido a inscrever-se no canal, se ainda não é um inscrito. Para isso, basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações. E para não esquecer, deixe o seu like. Ele é uma forma de você fazer com que a Palavra de Deus alcance mais pessoas. É uma forma de você também anunciar o Evangelho. E se quiser ficar ainda mais conectado conosco, basta me seguir no Instagram, arroba diegonascimento316. Ok? Então vamos lá. Nos versículos 6 e 7 de Êxodo capítulo 1 está escrito Uma nova geração surgiu, sendo guardada pelo Senhor, conforme a promessa feita a Abraão de que sua descendência se multiplicaria e se espalharia sobre a terra. Pouco mais de 100 anos depois, os israelitas, que eram uma comunidade de 70 pessoas nos dias de José, passou para 600 mil homens adultos, fora mulheres e crianças. E você pode conferir isso em Êxodo 12, 37. Isso significa que, ao todo, eles eram uns 2 milhões de pessoas. O que? Se espantou? Vamos fazer uma projeção simples. Um homem adulto, naquele contexto, normalmente era casado e muito provavelmente tinha pelo menos um filho. Sendo assim, 600 mil homens vezes 3 é igual a 1,8 milhão, ou seja, algo completamente possível. Isso nos mostra que a fidelidade de Deus transcende gerações. Abraão não estava lá, assim como Isaac, Jacó ou José, mas Deus estava. Dos versículos 8 e 9 está escrito Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José, disse ele ao povo. Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. A identidade desse faraó é incerta, mas possivelmente ele era Amósis I, fundador da 18ª dinastia, ou mais provavelmente Amenófis I ou Tutemés I. O versículo 8 diz que ele nada sabia sobre José. Isso significa, na verdade, que ele não era muito fã do caráter ou das realizações de José. O faraó dessa geração não era generoso com os imigrantes, assim como aconteceu nos dias de José, e o crescimento do povo de Deus dentro do Egito o deixou profundamente irritado. A partir desse ponto, tudo o que ele faz é para tentar garantir que os israelitas não serão um problema. No versículo 10 nós lemos o seguinte O medo maior do faraó era que os israelitas, que naquele momento já eram mais numerosos que os egípcios, se organizassem e lutassem contra eles. Se isso acontecesse, provavelmente eles venceriam, pensou o faraó. Aqui nós vemos como um coração distante de Deus pensa mal sobre tudo, como é desconfiado, como é malicioso. As palavras de faraó no versículo 10, dizendo Temos que agir com astúcia, mostra que ele utilizaria seu poder para tentar controlar o crescimento dos israelitas, e isso a qualquer custo. No versículo 11 nós lemos Estabeleceram, pois, sobre eles, chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. A maneira que os egípcios encontraram de enfraquecer os israelitas foi maltratando-os. Eles foram forçados a trabalhos escravos e as tarefas mais pesadas do Egito passaram a ser realizadas por eles. Como o texto diz, a mão de obra escrava foi utilizada na construção de novas cidades egípcias. Contudo, mesmo sendo tão oprimidos, os israelitas continuaram crescendo numericamente e enchendo a terra. É interessante pensar que na vida de muitos de nós acontece o mesmo. Olhamos ao redor e tudo parece sempre dar tão errado. Tudo parece ser tão excessivamente difícil. Passamos por situações tão angustiantes e opressivas que muitas vezes nos perguntamos qual o grande propósito por trás disso tudo. A verdade é que na maioria das vezes não entendemos, mas com o passar do tempo percebemos que estamos vencendo cada uma dessas lutas e nos tornamos mais fortes. Foi exatamente isso que aconteceu aos israelitas. Quanto mais oprimidos, mais eles cresciam e ao ver isso os egípcios começaram a temê-los. No versículo 14 nós lemos É interessante pensar que na vida há pessoas assim, que quando vêem potencial de crescimento em nós, ao invés de incentivar e financiar, elas oprimem. O crescimento dos israelitas fez com que o faraó tivesse um novo propósito de vida, tornar a vida dos israelitas amarga. Há muitas pessoas que trabalham para tornar a nossa vida amarga, para matar os nossos sonhos, para nos fazer desistir. Elas colocam defeito em tudo o que fazemos e sob sua liderança nunca somos reconhecidos. É preciso discernimento para saber a hora certa de sair de perto de pessoas como essas, porque enquanto elas tiverem autoridade sobre nós, seremos oprimidos. E Deus não nos chamou para a opressão, mas para a liberdade. Nos versículos 15 a 17 está escrito O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifraipuá, O soberano da terra, que era o faraó, deu uma ordem que feria a dignidade humana, tirar a vida de crianças inocentes. E o pior de tudo isso era a sua motivação. O faraó queria matar os meninos israelitas por causa de sua desconfiança, por causa da sua cisma de que os israelitas se tornariam um perigo. Há muitas pessoas no mundo, como o faraó, que são completamente reféns de seus pensamentos, daquilo que acham, tomam decisões com base na desconfiança e, com isso, fazem muitas pessoas ao seu redor sofrer. Ao receber a ordem do faraó, as parteiras egípcias temeram a Deus. O Deus que elas conheceram por causa da presença dos filhos de Israel no Egito. O melhor caminho para tomar decisões é o nosso temor a Deus. Por mais que isso nos traga algumas dores, o final é sempre o melhor. Quando converti na adolescência, meu pai não queria que eu servisse a Jesus. Dentre as muitas coisas que ele disse, uma delas foi que eu estava envergonhando a família. Outro dia, ele começou a insultar e a falar mal da Bíblia, falava palavrões contra ela. E mesmo sendo garoto, eu o repreendi, dizendo que ele não podia fazer aquilo. E ele ficou ainda mais endemoniado. Foi muito difícil manter a fé enquanto morava com meu pai. Mas a minha firme decisão de seguir em Cristo me rendeu e ainda hoje rende bons frutos. Se tiver que abrir mão, renuncie às coisas, renuncie às pessoas e até mesmo à própria vida. Mas nunca abra mão de Jesus. Dos versículos 20 a 22 está escrito, A obediência das parteiras ao Senhor fez com que ele fosse bondoso com elas. O Senhor fez com que elas tivessem suas próprias famílias. Não sabemos o quanto elas queriam isso. Não sabemos o quanto sonharam com isso. Mas o Senhor lhes deu a partir de sua obediência. É possível que o desejo do seu coração se cumpra após atos de obediência, ao abrir mão, ao renunciar. É isso que falta a muitos de nós. E talvez seja esse o divisor de águas entre você e a próxima etapa de sua vida. Talvez seja isso. Obediência radical e decisão pela vontade de Deus. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe. E aí Obrigado.